A Petrobras registrou lucro líquido de R$ 6,960 bilhões no primeiro trimestre de 2018, um aumento de 57% em relação ao mesmo período de 2017. Segundo a petroleira, o lucro foi impulsionado pela alta dos preços do petróleo e pela venda de ativos, como a dos campos de Lapa, Iara e Carcará, na Bacia de Santos, por R$ 3,2 bilhões. Esse é o melhor resultado trimestral desde o início de 2013. O mercado gostou do balanço e as ações preferenciais da petroleira tiveram alta de mais de 1% na B3, a Bolsa de São Paulo. A Petrobras encerrou 2017 com prejuízo líquido anual de R$ 446 milhões, em seu quarto ano consecutivo de perdas.